Palavras do Santo Evangelho, perdoem nossos pecados. Há cinco anos e meio atrás, mês de setembro, outubro, eu tive que participar de algumas reuniões da minha congregação na Espanha e na França. Então tinha uma tarde livre na França, eu fui conhecer os grandes monumentos. E na volta eu tomei um táxi. E o taxista, quando percebeu que eu era brasileiro, lembrou-se que há um mês e meio atrás, a França tinha sagrado-se campeão mundial de futebol em cima do Brasil. Então quando passou em frente o estádio de futebol, ele olhou para mim e disse, Pardom, está perdoado. Mas esse Pardom não é para ter ganhado, não. Porque o francês não conversa com a gente sem antes pedir desculpa. Ele é muito fino. E ele então mostrou e disse, E se ele é grande letra de França? Falei, oh, très joli. Muito bonito. Ele disse, Aqui, nós ganhamos a copa de vocês. E eu disse, não. Eu disse, oui. E falou mais bravo em francês. E ele disse, não. Então ele achou que eu não estava entendendo o que ele estava falando. E ele tentou falar em espanhol. A nosotros, futebol. Copa de mundo. Nós outros, a ganar dos téticos. Não. 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 Eu disse para ele, eu não joguei. Eu não perdi nada. Não foi eu que amarelei o Ronaldinho. Por que eu perdi?